Gi, como lidar com uma separação se nós trabalhamos na mesma empresa? Como conseguir ser a minha melhor versão do emprego que eu amo, sendo que essa situação me sabota? Separou? Separou. Então foca na sua missão, foca no seu propósito, foca nesse emprego que você ama. E do mesmo jeito que você quer dar a sua melhor versão no emprego, dê a sua melhor versão para o seu ex. Ele é seu parceiro de trabalho agora, tá certo? E uma coisa que vai te ajudar é você ter a visão da situação desassociada. Não sei se você é aluna do efeitual ou não, mas lá eu falo sobre isso, que é a tripla percepção da realidade. Quando você vê o mundo do primeiro ponto de vista, que é o seu ponto de vista, falando superficialmente aqui, mas já vai te ajudar, você tem todas as emoções. Quando você vê o mundo do segundo ponto de vista, é o ponto de vista do outro. Você tem todas as emoções do outro. Quando você vê o mundo do terceiro ponto de vista, que é o ponto de vista neutro, você controla as suas emoções. Então dê a sua melhor versão para o seu ex, foca no seu trabalho e ponto de vista neutro.